E a irmã de Jânio, aleluia. Essa primeira, a Cristina, e a segunda, a gente, a irmã de Jânio. E eu quero que vocês veem o Senhor, que eu não fui para superar elas. Aleluia, aleluia. 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 E não os imensais Porque dos tais É o reino de Deus Ele cura um pouquinho ali Com isso a gente Contra um pouco de dificuldade Deixar ir os meninos Na minha lista Com esta leitura bíblica Que não está em Mateus Capítulo 10, versículo 14 Nós estaremos olhando Neste momento Eu quero agradecer a Deus Pela vida da Janaína Da Priscila E de todos que ajudaram Aleluia Nesta festa maravilhosa